Fala aí galera, beleza? Eu sou o David Leal e nesse vídeo de hoje vamos explorar a história de um dos vilões mais incendiários do universo do Batman, o Vagalume. Criado pelo roteirista Francie Roll e pelo lendário ilustrador Dick Spring, o Vagalume fez sua primeira aparição em 1952 e ao longo dos anos evoluiu de um simples criminoso para um piromaníaco aterrorizante. E nesse vídeo vamos conhecer mais sobre suas origens, características e algumas curiosidades nesses 7 fatos que você talvez não sabia. Então fique conosco até o final. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adorarei ouvir seus comentários e sugestões dos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como posso tornar a sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Existem duas versões principais para a origem do Vagalume. Na primeira versão, Garfels Lins era um técnico de iluminação para a companhia de teatro de Gotham. Desempregado e desesperado, ele decidiu usar seus conhecimentos para simular um incêndio e roubar o público em pânico. E esse evento marcou o início de sua carreira criminosa como Vagalume, usando ilusões de luz para enganar seus inimigos. Na segunda versão mais popular, Garfels Lins era um especialista em pirotécnica da indústria cinematográfica. E após cair na pobreza, ele se volta para o crime e foi capturado por Batman em sua primeira tentativa. E ao sair da prisão, ele adotou a identidade de Vagalume, mostrando sinais claros de piromania. Com 90% do seu corpo coberto por queimaduras auto-infringidas. E das mais de 150 HQs onde o Vagalume apareceu, ele estava quase sempre internado no Asilo Arca. Ou então, tinha acabado de conseguir escapar do Instituto de Saúde Mental. E esse fato só mostra que o Vagalume é um dos mais insanos vilões da DC Comics. E grande parte dessa loucura se prende com o fato do vilão apenas cometer crimes ou gostar de ver, literalmente, as coisas pegando fogo. E não existe algo mais prazeroso para ele do que ver as chamas se espalharem por Gotham City. E para além de louco, o Vagalume é a par do Coringa, um dos personagens mais anárquicos da DC Comics e um dos mais imprevisíveis. Fazendo dele uma verdadeira ameaça para a população de Orton. Durante a véspera de Natal, Vagalume foi contratado pelo Máscara Negra para matar o suspeito vigilante Batman em troca de 50 milhões de dólares. E ele arma várias bombas na ponte de Gotham City. Contrata capangas e faz civis de reféns para chamar a atenção do morcego. E assim, uma luta se inicia, mas Batman consegue deter ele, suas armadilhas salvando os civis e seus capangas, o entregando à polícia e ao tenente Gordon. E apesar de ser um personagem bastante antigo, o Vagalume nunca teve direito a uma adaptação live-action para o cinema. Pois apesar de tudo, ele continua sendo o vilão secundário do Batman. No entanto, as coisas estão começando a mudar, pois já existem duas adaptações live-action para a telinha. A primeira aconteceu na série Arrow, durante o décimo episódio da primeira temporada. O vilão foi interpretado pelo ator Andrew Dubar, que só teve essa chance para dar a vida ao vilão. Porém, na série Gotham, as coisas já foram um pouco diferentes. E a personagem tem um papel bastante importante no desenvolver a história e a presença assídua nos episódios da série da Fox. E curiosamente, os roteiristas decidiram mudar um pouco as coisas. E aqui, o Vagalume é mulher, e não é um homem como nos quadrinhos. Em Gotham, é a atriz Michelle Ventimila, que interpreta o papel da vilã. Assim como Batman e Robin formavam uma dupla combatendo o crime em Gotham, o vilão Vagalume contou com a parceria de outro vilão, o Mariposa Assassina. Aparecendo nas publicações do Batman como uma dupla, uma parceria que durou pouco tempo. Uma vez que o Mariposa Assassina descobriu algumas tramas de seu colega e resolveu seguir em carreira solo. Vagalume ficou completamente louco após perder tudo, emprego e o seu rosto. Sua obsessão se tornou em ódio, e ele começou a descarregá-lo em Gotham. E isso é o que move o ódio e sua vontade de queimar tudo em sua volta para saciar sua vontade e de ter a tensão de Gotham. Vagalume é totalmente desfigurado, e sempre está por seu traje o protegendo, e as suas queimaduras chegaram, em sua maioria, nos ossos. E a dor que Lins sente é enorme, e sua pele é toda cheia de feridas e queimaduras. Agora vamos para algumas curiosidades sobre o Vagalume. Você sabia que o Garfield Lins não foi o único a vestir o manto do Vagalume? Nos 1952, Ted Carson assumiu a identidade do vilão. Além disso, o Vagalume fez várias aparições e animações da DC Comics, como A Liga da Justiça e Batman, a série animada. Onde foi dublado por Mark Halston. E aí? Gostou de conhecer mais sobre o Vagalume? Esse vilão secundário do Batman tem uma história rica e cheia de nuances, que o tornam um adversário convidado. E se você já conhecia e passou algum fato despercebido por aqui, deixa aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixa de se inscrever aí, para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para mais conteúdo sobre o universo dos quadrinhos da DC Comics e de outros. E segue também o Anima Nautico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.